O 5G já está sendo implantado no Brasil e em algumas cidades a tecnologia já está disponível. Nesse vídeo, o Melhor Plano te fala em quais cidades já tem a cobertura do 5G, quais os benefícios dessa tecnologia, aparelhos compatíveis e se é necessário trocar de celular. Oi pessoal, aqui é a Ivna do Melhor Plano, o site que o compara planos de celular, banda larga, TV por assinatura e outros serviços financeiros e de telecom. Pelo site do Melhor Plano, você consegue comparar quais planos que estão disponíveis no seu endereço e contratar online. Acesse o site, compare e economize. E nesse vídeo, a gente fala sobre a implantação da tecnologia do 5G, quais os benefícios do 5G, em quais cidades essa tecnologia já foi implantada e se será necessário trocar de aparelho celular. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo. E nos acompanhe também pelas redes sociais. Por lá, você fica por dentro das novidades sobre serviços financeiros e telecom. O 5G é a nova tecnologia de serviços móveis, que promete ultra velocidades, menor latência e uma maior quantidade de dispositivos conectados. Aqui no canal, a gente já fez um vídeo explicando tudo sobre o 5G e a evolução dessas tecnologias móveis, do 1G até o 5G. Para saber mais sobre esse assunto, é só você acessar esse card que aparece aqui no canto da tela. O 5G começou a ser implantado aqui no Brasil em julho de 2022. Em algumas cidades, o serviço já está disponível. Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre e São Paulo. Esse vídeo foi produzido em agosto de 2022. Então, dependendo da data que você estiver assistindo a esse conteúdo, pode ser que o 5G já tenha sido implementado em outras cidades. E ele tem algumas diferenças comparadas ao 4G. De acordo com a Anatel, as principais diferenças do 5G para o 4G são Velocidade até 20 vezes maior que o 4G, chegando a 20 gigabits por segundo. Menor latência de até 1 milissegundo, enquanto no 4G é de 50 milissegundos. Eficiência energética até 90% maior que o 4G. Para ter acesso ao 5G, é necessário que você esteja dentro da área de cobertura dessa tecnologia. Isso porque, apesar do 5G já ter sido implementado em algumas capitais, para você ter acesso à rede, é necessário você estar dentro da área de cobertura dessa tecnologia. E também ter um aparelho compatível com o 5G. E daí surge a dúvida, né? Será que é necessário trocar de aparelho? Bom, isso vai depender da implementação do 5G na sua região. A estimativa da Anatel é que até setembro de 2022, todas as capitais do Brasil já tenham 5G. Agora, a implementação desse serviço em todo o território nacional está previsto para meados de 2029. Isso porque a implantação do 5G exige uma infraestrutura adequada. Além disso, de acordo com a Anatel, independente da implementação do 5G, áreas que contam com cobertura do 2G, 3G e 4G, os aparelhos continuarão funcionando normalmente. E não há nenhum prazo ou uma data específica para descontinuar essas tecnologias. Então, se na sua região tem o 3G e o 4G e você não quer trocar de aparelho, não precisa se preocupar porque não há nenhum prazo para descontinuar essas tecnologias. Agora, se na sua cidade já tem o 5G e você quer trocar de aparelho ou saber se seu smartphone é compatível com essa tecnologia, a Anatel disponibilizou uma lista com 81 aparelhos compatíveis com o 5G que são homologados para uso e comércio. Entre esses 81 aparelhos estão modelos de marcas como Apple, Lenovo, Samsung, Xiaomi e LG. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para esse material para você conseguir conferir quais aparelhos já foram homologados pela Anatel. Lembrando, pessoal, que esse vídeo foi produzido no início de agosto de 2022 e os dados que nós estamos falando aqui são referentes aos materiais disponíveis pela Anatel nesse período. Então, dependendo da data que você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que outros aparelhos já tenham sido homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações. E muita gente ainda fica confuso na hora de saber se será necessário trocar de chip ou de plano para ter acesso ao 5G. Isso acontece também porque as operadoras como a Vivo, a Tinha e a Claro já comercializam planos com a nomenclatura 5G. Porém, a tecnologia utilizada é o 5G DSS ou 5G NSA. Essas tecnologias utilizam a infraestrutura ou a frequência do 4G. Porém, são tecnologias de transição para o 5G puro. E apesar de serem melhores do que o 4G, elas ainda ficam atrás do 5G tradicional, que é aquele que a gente falou os benefícios no início desse vídeo. No caso dessas tecnologias, o usuário pode continuar a utilizar o chip 4G desde que na região tenha cobertura dessas tecnologias 5G. Agora, para ter acesso ao 5G SA, que ficou conhecido como 5G puro, que opera em rede própria, atinge outras velocidades e menor latência e começou a ser implementado em julho de 2022, é sim necessário adquirir um chip compatível com o 5G e contratar um outro plano de celular. Em relação aos planos e valores, isso vai variar de acordo com cada operadora. Então, antes de contratar um plano com a nomenclatura 5G, vale a pena você conferir qual tecnologia está sendo comercializada pela operadora. Pois em função dessas operadoras já terem comercializado antes da chegada do 5G puro planos com essas tecnologias de transição, o consumidor pode acabar ficando confuso. No caso da Claro, os planos com 5G puro são comercializados com a nomenclatura de 5G+. Já a TIM e a Vivo, na data de gravação desse vídeo, ainda não tinha anunciado diferenças na nomenclatura dos planos. Aqui nesse vídeo, a gente usou como referência informações das três grandes operadoras de telefonia móvel no Brasil. Mas vale a pena lembrar que durante o leilão do 5G, outras empresas de telecomunicações também compraram fatias para operar nessa frequência. Então, pode ser que futuramente tenha outras operadoras de telefonia móvel. Se você quer comparar outras opções de planos de celular, banda larga, TV por assinatura e contratar online, é só acessar o site do Melhor Plano. Por lá você consegue ver quais planos estão disponíveis no seu endereço e contratar online. O nosso site é esse que aparece aí na sua tela e também está disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o 5G, deixe aqui nos comentários que a gente te ajuda. Na descrição desse vídeo também tem um link com mais informações sobre essa tecnologia. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo. E nos acompanhe também pelas redes sociais para ficar por dentro das novidades sobre serviços financeiros e telecom. Eu fico por aqui até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!